Neste jogo em que muitos já chamam de clássico, a torcida chega mais cedo e empolgada ao Zinho Oliveira. Acho que 3x1 por aí. Ela está mais animada aqui. Hoje vitória com certeza. Com certeza. 2x1 esse é o meu placar. É, mas a torcida do Papão, mesmo em menor número, estava lá para dar uma força para o time. Antes do jogo, este garotinho chamou a atenção dos torcedores no Zinho Oliveira. Em campo, a cada lance, o jogo ganhava em emoção. Logo aos 2 minutos, Alex Gabiru lança na área e o atacante Moisés do Paissandu perde esse gol incrível na cara do gol. Aos 6 minutos, no arremate, Wanderson chuta forte e a bola vai para fora. O Águia só chegou ao ataque aos 10 minutos com esse chute aí do atacante branco, para fora. Aos 22 minutos, Thiago Potiguar cabeceia para fora, sem direção. Mais Paissandu no ataque. O atacante Quiros chega de frente com o goleiro Marcelo Cruz do Águia. Chuta em cima e perde a chance de abrir o placar. Mais pressão do Papão. Os jogadores do Paissandu chutam e Marcelo Cruz faz milagre no Zinho Oliveira, pegando 3 bolas consecutivas. É, mas o gol do Paissandu estava maduro. Thiago Potiguar dividiu com a zaga. A bola sobrou para Quiros, que ficou na cara de Marcelo Cruz. E ele não perdeu. Primeiro gol da partida. Paissandu 1 a 0. A esperança dos torcedores do Águia ficou acesa com esta jogada em que Flamel recebe falta na cabeça da grande área. Aos 46 minutos, Léo Rosas cobra com categoria e empata o jogo para delírio da torcida do azulão no Zinho Oliveira. 1 a 1. No segundo tempo, os times voltaram diferentes. O Águia buscava mais o ataque. Foi uma sequência de gols perdidos dos jogadores marabaenses. O Paissandu só respondia apenas no contra-ataque. O jogo ganhava em igualdade no segundo tempo. E o lance que marcou a segunda etapa foi a contusão do goleiro bicolor. Falta perigosa para o Águia. Léo Rosas bateu bem e o goleiro Dalton se chocou com a trave. Depois de atendido no gramado, ele foi levado nesta ambulância para atendimento médico em um hospital do município. Depois o jogo seguiu até os 55 minutos de partida, terminando em empate e mais um tabu mantido. Com mais esse empate, agora já são 13 jogos de invencibilidade do Águia jogando contra o Paissandu aqui no Zinho Oliveira. Mas o que poderia ser um empate com sabor de vitória, agora deixou todos do azulão preocupados com a posição do time na tabela. Clássico é isso. Quem erra menos, quem sai vitorioso. Infelizmente o Águia hoje não conseguiu a vitória, mas o empate que foi vir para nós dois. Conseguimos ser melhor no segundo tempo do que o Paissandu. Praticamente eles não tiveram chance nenhuma no segundo tempo. Já no primeiro achei que eles foram melhor. Foi um tempo distinto para cada equipe. Nós fizemos um primeiro tempo belíssimo. Criamos ali pelo menos cinco chances claríssimas de gol. O goleiro do Águia teve muito bem ali em alguns momentos. O outro faltou um pouquinho de sorte a uma vez. Fora dois pênaltis para mim que teve aí. Eu vou rever de novo na televisão. Mas eu acho que a equipe que apresentou aqui hoje foi merecedora da vitória.